Você já ouviu falar da geleira do fim do mundo? O apelido dado a ela não é por acaso. E nesse vídeo, você vai entender por que essa geleira está preocupando os cientistas nos últimos anos. Thwaitis é uma das maiores geleiras do mundo. Ela está derretendo em níveis alarmantes. Se ela derreter por completo, o nível do mar pode subir em até 70 centímetros, fazendo com diversas cidades costeiras ao redor do mundo, fiquem debaixo d'água. Em um estudo recente, pesquisadores descobriram que ela está derretendo mais rápido do que se imaginava. A geleira está sendo atingida por correntes de água mais quentes, o que está acelerando o seu derretimento. Essa é apenas uma das consequências do aquecimento dos oceanos causado pelas mudanças climáticas. Um estudo mostrou que a água aquecida está atingindo uma parte mais funda da geleira, a até 6 quilômetros de profundidade. O movimento das marés elevam e abaixam o gelo, criando bolsões de alta pressão, fazendo com que a água se infiltre na região inferior da geleira. Esse fenômeno já foi observado na Groenlândia, na geleira de Peterman. A diferença é que, além de ser bem maior, a geleira de Twaites tem pelo menos 8 vezes mais gelo em contato com o oceano, embora não se saiba exatamente o quão rápido a geleira está derretendo. É possível que ela possa desaparecer dentro de algumas décadas. Prever a perda de gelo em geleiras não é exatamente uma coisa fácil. Existem diversos fatores envolvidos, como a quantidade de emissão de gases de efeito estufa, dinâmica das correntes marítimas e níveis de aquecimento global. Se o nível do mar subir nos próximos anos, algumas cidades simplesmente desaparecerão. Entre elas estão Nova Orleans, nos Estados Unidos. Basra, a principal cidade portuária do Iraque. Ho Chi Minh, no Vietnã. As cidades de Amsterdã, Roterdã e Raya. Savana, nos Estados Unidos. Calcutá, na Índia. Nagoya, no Japão. Malé, nas Maldivas. Port Said, no Egito. Veneza, na Itália. Bangkok, na Tailândia. Essas e outras cidades correm sério risco de serem tomadas pelas águas do mar nos próximos anos. Os próximos anos estão repletos de ameaças à vida em nosso planeta. Infelizmente, cada dia que passa, o colapso da natureza fica mais visível. Agora deixe sua opinião sobre esse assunto. Você acredita que a humanidade está caminhando para sua autodestruição? E o que mais te preocupa nesse processo rumo ao fim do mundo? Eu vou ficando por aqui e te aguardo no próximo vídeo. Que Deus nos guarde. E aí E aí Amém.